Vem de filhos, fortemente armados, no Morro de São Carlos, na comunidade da Corrupa Segura histórico, mais de cem elementos, fortemente armados Uma liberdade, uma no meu balão, ou na onda do remédio Demora dois pés do dengue, que é foda hein moleque Porque aqui no Morro não deixa o morado a vontade São Carlos é o poder, do centro da cidade Coelho, vem logo que o bonde sente saudade Oi liberdade, cheiro d'ouro, é black too Trajadão, liberdade, disciplina, humildade Esse é o nosso resumo, meu mano pragui muçul Liberdade, rei do fundo, lindinho chega pra cá O poço tá tá pra mim, e meu mano pigu Pra que mente tá aqui Pode chover, mulher, chandão, roi, alça, louvo, ouvi, clicou Tempinho tá no plato, é cada um no teu setor Pode chover, mulher, chandão, roi, alça, louvo, ouvi, clicou Tempinho tá no plato, é cada um no teu setor E aí Tempinho tá no plato, é cada um no teu setor Longo são camadas, só com unidade agonaba Segura escuridão, é prao mais e sem elementos Fortemente a paz Uma no meu balão, ou na onda do remédio No alto da capela, pega a visão dos prédios Porque aqui no morrão, deixa o morado a vontade São Paulo é o poder, no centro da cidade Coelho, vem logo que o bonde sente saudade Oh liberdade, cheiro do ouro é black too Trajadão, liberdade, disciplina, humildade Esse é o nosso rezo, meu mano pra Guimussum Liberdade, rei do fundo, lindinho chega pra cá Poupou, zuda, tá pra mim E meu mano, bigu, brevemente tá aqui Pode chover, mulher, chandão, roi, alça, luvo, biclicor Tempinho, terno, plado, é cada um no teu setor Pode chover, mulher, chandão, roi, alça, luvo, biclicor Tempinho, terno, plado, é cada um no teu setor Tá com teu capacete aí? Ah, tá não? Então coloque, meu mano lindinho 93 vai tacar uma pedrada Rrrrrum, rrrrrum Rrrrru Rrrrrum Rrrrrum Rrrrrum